Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Rict com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo então se você é novo aqui no nosso canal e quiser nos ajudar a trazer conteúdo diário para vocês sobre o time mais amado do Brasil galera, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilha aí nossos vídeos com os seus amigos que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Flamengo amanhã o Flamengo entrará em campo aí pelo Campeonato Brasileiro enfrentará fora de casa aí o Coritiba agora vamos para as últimas notícias diárias e atualizações do Mengão depois de um dia de folga, reapresentação nesta sexta-feira no Ninho do Urubu Flamengo volta a campo neste domingo, 16 horas no Couto Pereira contra o Coritiba início de retorno do Campeonato Brasileiro jogo difícil, Flamengo é o quarto colocado, 32 pontos a 15 do líder Botafogo Coritiba por sua vez está na zona de rebaixamento, tem 14 pontos, 18º lugar Flamengo para essa partida não vai ter o Varela Varela que se contundiu durante semana não com o caso exatamente de agressão que ele fica fora desse jogo contra o Coritiba mas porque teve uma entorce na partida contra o Grêmio no joelho direito teve um problema ligamentar, então seis semanas fora vai ser desfalque mas o Wesley, titular da posição, estava suspenso contra o Grêmio na Copa do Brasil volta sem maiores problemas o Davi Luiz, com desconforto na coxa esquerda, deve desfalcar o Flamengo pelo terceiro jogo consecutivo fez uns trabalhos de fisioterapia ainda no Ninho do Urubu nesta sexta-feira não deve estar recuperado a tempo para essa partida então o Flamengo enfrenta o Coritiba no domingo depois vai ter uma semana livre, já que foi eliminado da Libertadores para trabalhar a decisão da Copa do Brasil é no dia 17 de setembro ainda não se sabe se no Maracanã ou Morumbi o sorteio ainda vai acontecer nesta sexta-feira também houve início do julgamento do Ninho do Urubu questão do incêndio em 2019, dia 8 de fevereiro de 2019 dez garotos morreram no incêndio do Ninho do Urubu questão ainda está bem no início do julgamento o depoimento dos réus do caso no caso, um dos oito réus é o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello vamos lá, vamos falar desse jogo Coritiba e Flamengo Flamengo que está vivendo um momento de panela de pressão verdade, garantiu vaga na final da Copa do Brasil mas num jogo que tinha encaminhado já semanas anteriormente se tivesse que definir nessa semana talvez a história fosse outra você acredita numa virada de página rápida para esse Flamengo? o quanto esse jogo do Coritiba pode ser um passo ou não? você coloca os pés atrás é, os pés, os dois pés atrás pelo seguinte, havia um componente decisivo óbvio, na noite de quarta-feira porque mesmo com tudo o que aconteceu o Flamengo tem talento, tem capacidade tem técnica suficiente para, independentemente do adversário e da situação era uma vantagem de dois gols, o que evidentemente facilitava tudo mas seguir uma competição eliminatória fosse contra o Grêmio, não importa o adversário o jogo no Maracanã, o Flamengo precisa ser muito respeitado mesmo com o ambiente conturbado agora, aquela noite é uma coisa o Campeonato Brasileiro é rodada a rodada e a gente tem visto nos jogos do Brasileirão um outro Flamengo uma outra dinâmica as questões de relacionamento que agora conhecemos entre comissão técnica e jogadores evidentemente atrapalhando ali e aqui e ali e nós vamos de novo ter a oportunidade de encontrar o Flamengo jogando contra o Curitiba pelo Brasileirão a gente não sabe que personalidade de time vai aparecer nesse jogo o Curitiba pode oferecer dificuldades volta ao Couto Pereira precisa recuperar um momento que perdeu vinha de bons resultados em quatro rodadas em sequência perdeu em casa para o Red Bull Bragantino perdeu fora de casa para o Corinthians volta ao Couto Pereira para enfrentar o Flamengo com essa missão de recuperar o bom momento então é curioso acho uma grande incógnita que time do Flamengo vai aparecer em termos de personalidade e aquilo que o Curitiba vai oferecer em relação às dificuldades no jogo para a gente arrematar finais de Copa do Brasil 17 e 24 de setembro tirando isso é Brasileirão para o Flamengo o Botafogo está lá na frente mas você acha que por ser esse o compromisso dá para imaginar um Flamengo tentando caçar o fogão? isso seria o normal seria o óbvio seria aquilo que as pessoas que tocam o departamento de futebol de qualquer clube fariam o que estivesse ao seu alcance para que a comissão técnica entendesse o grupo de jogadores também mas em virtude de tudo que aconteceu vem acontecendo não é só de agora o caos instalado no departamento de futebol eu não afasto um campeonato brasileiro sendo disputado de novo a 60% porque afinal de contas o Botafogo já está lá na frente não vai dar para pegar e em relação a mobilização concentração, foco e competição uma outra dinâmica mesmo dedicada aos dois jogos finais da Copa do Brasil fãs esportes a gente vai para uma rápida pausa aqui no esporte jogo eles conseguem né foi liberado o áudio do VAR porque o gol o pênalti marcado a favor do Flamengo foi estranho foi né completamente fora da regra do futebol da morte vamos ver o áudio como é que foi a conversa como é que eles chegaram à conclusão de que houve um pênalti como é a regra aqui como é que ela funciona aqui no Brasil como é que eles fazem essa situação o você Bruno você foi você fez um curso né um curso foi uma matéria lá uma tarde né aprendendo como é que funcionava o VAR não começou lá atrás e está meio fora do que eles do que se protagonista do que se pensou lá nós vamos mostrar o áudio já já da CBF sobre esse lance é no ouvido esse mas alguns que a gente já ouviu aqui eu acho que é uma confusão muito grande ali é uma é uma gritaria é assim realmente é claro que quando fizeram aquele que eles estavam apresentando para pessoas da imprensa como funcionaria o VAR quando começou lá atrás foi até na Federação Paulista claro que ali não é um jogo com estádio cheio com era um era a sede da federação vazia silêncio né não tinha barulho não tinha nada mas é é meio é meio assustador assim como e que gritam e outro fala e grita é uma confusão mesmo esse áudio na teoria o que eles estavam mostrando lá atrás era que o árbitro ele sempre teria o microfone aberto o pessoal do VAR ouviria ele e o do VAR só falaria quando necessário apertando o botão para abrir o microfone só no sem invasão de nada aquela coisa aquela gritaria toda mas agora na prática parece que é mais caótico do que pareceria então vamos ver qual foi a justificativa encontrada pela arbitragem para marcar o pênalti que deu a vitória ao Flamengo não muda a classificação mas de qualquer forma eu quero saber como é que foi como é que eles chegaram a essa conclusão de a lei brasileira do VAR vamos ver tá em zona neutra tá Wagner deixa eu ver tá em zona neutra quero saber parece que é o braço que tá deixa eu ver esse braço que é a 16,50 5 5 o Bruno Lovini é o problema é gravíssimo porque ele não conhece a regra né a bola tá indo em direção ao gol não sei o que vamos com um break na rádio Jovem Pan e a gente continua debatendo aqui no canal do Youtube para quase 50 mil pessoas Mauro César a bola vai na direção do gol o braço tá aberto sabe o que eu acho a questão eles sempre marcam esse tipo de pênalti agora aqui no Brasil é uma rotina a marcação não é do árbitro ele é do árbitro de vídeo a coisa chega já pronta quando é chamado ele vai eles nem perceberam que ele já tava lá ele já tá aqui vendo e tal ele já tá conversando e quando chama eles dão teve um jogo agora na segunda-feira do Manchester United contra o Wolverhampton aí teve um choque do goleiro Onana com o jogador do Oves no final do jogo nos acréscimos aí o árbitro de vídeo Premier League chamou o árbitro pra ver lá o vídeo e tal ele viu mas mantém a decisão dele aqui a gente não vê isso ele discordou foi lá olhou o vídeo e discordou achou que foi um encontrão um choque muita gente reclamou parece que a avaliação até foi de que o árbitro errou lá dos caras lá da liga mas o árbitro teve a personalidade de marcar aquilo que ele viu no campo e não concordou com o cara do vídeo aqui não quando chama pra marcar e eles marcam tudo que é assim o árbitro de vídeo no Brasil ele fica louco pra entrar em ação então ele percebe uma chance parece que ele ganha por parte por produtividade exatamente ele fica louquinho ele assim o árbitro de vídeo o que eu falo deveria ser aquele instintor de incêndio você só usa quando realmente é necessário mas não ele fica procurando pelo em ovo isso aí é o pelo em ovo agora eles marcam mais vezes vão marcar mais durante a temporada a gente vai ver mais pênaltis marcados por conta desse tipo de situação e marcaram de novo você percebe que o Braulio vai lá quando ele vai você já sabe que vai marcar quando mostrou a imagem o braço estava aberto bola bateu chamou já deu o pênaltis na hora eu preciso já deu o pênaltis só que me surpreende que você subiu com o braço aberto se você pegar o Léo Pereira sobe com o braço aberto também pra atacar se você pegar o Léo Pereira isso é um movimento natural de fundamento que você tem que subir a regra é o cara usou o braço de uma forma antinatural pra levar alguma vantagem aí é zero a bola praticamente é cabeceada no braço do rapaz e eles ficam contestando esse negócio e aí Bruno? uma coisa que eu achei meio estranho é que não sei se eu não sei identificar a voz de todos mas me pareceu que teve uma hora que o Braulio perguntou mas você acha que esse braço foi de... o Braulio fala ele pergunta você acha que é o braço de bloqueio? eu acho que ele não tinha que perguntar ele tinha que ver e tirar a sua própria conclusão ele pergunta pro cara do VAR lá você não acha que isso foi de bloqueio que é o Wagner Hewley se foi bloqueio ou não ele tem que ver a imagem é essa aqui você vai lá olha se você achou que foi pênalti ou não você vai lá e marca eu achei estranho essa consulta oficializa aquilo que eu falei que marca o VAR você achou que foi eu acho que foi bloqueio ah tá bom então pênalti ele que tinha que olhar acho que o cara do VAR não tinha nem que dar uma olhada aqui só nesse lance deixa ele nem falar dá uma olhada pra não induzir olha eu vi um lance aqui quero que você venha dar uma olhada porque na minha opinião a bola toca no braço do defensor e eu acho que é um pênalti você quer ver por favor vem aqui assistir fica quieto é deixa ele ver ele olha por favor de novo outro ângulo ah ok beleza tira a sua conclusão e fala é isso que deveria ser quando estabelecer volta rádio Jovem Pan e 53 mil pessoas no Youtube com a gente pois não Mauro quando estabelecer esse diálogo vira um processo de convencimento do VAR é me convença ele vai convencendo as vezes o cara pede é me convença mesmo o que eu quero marcar eu quero dividir a responsabilidade é mais ou menos por aí dificilmente o cara bate do peito e fala não eu não vou marcar nada eu vou marcar o que eu vi e acabou em geral assim eu nunca fiz esse levantamento talvez algum maluco faça aí mas se fizer tenho certeza que vai bater perto de 100% é raro eu não me lembro de um jogo no Brasileiro ou qualquer competição aqui no Brasil que o árbitro foi lá e não conseguiu o único que de vez em quando é o Klaus é raríssimo na final do Paulista aquele 4x0 o Palmeiras e o São Paulo teve umas duas mas isso foi quando? você vê isso foi no ano passado até mais de um ano isso não acontece não, mas teve o do Goiás e Santos também? que o Santos chamou ele foi lá por lá ele foi o contrário ele errou e insistiu no erro quer dizer quando quando que é salvar o cara que ele fez uma bobagem aí ele insistiu no erro ele foi e falou não é isso mesmo eu errei então tá aí é aquele final do jogo é Santos e Goiás é que definiu o jogo né daqui a pouco nós vamos para o Rio de Janeiro para a convocação da seleção brasileira o diálogo é assim fala do árbitro de vida o braço está aberto ele né o jogador Rodrigo Eli salta com o braço aberto aí o Braulio acha que é o braço de bloqueio? cai é braço de bloqueio aí fala do árbitro de vida ele salta com outro braço de disputa e esse está aberto ele o Léo Pereira está cabeceando ao gol e o braço está na posição da bola que está em direção ao gol que raio tem isso aí? quem fala isso é o tal do Rayway aí fala do Braulio braço de bloqueio jogador salta um braço está embaixo e o outro aberto claro né é para fazer o impulso né é o mínimo contato Léo Pereira e Bezoli tudo ok não impede de jogar estou retornando com o tiro penal e esse é o Braulio ele está dando satisfação tiro de penal e cartão amarelo para o jogador número 5 o que eu achei estranho foi essa pergunta ele perguntando para o cara você achou que braço de bloqueio quer dizer que ele usou esse braço para bloquear a bola ele perguntando para o VAR ele está vendo a imagem ele não tinha nem que perguntar nada ele tinha que olhar e... o Flávio é assim né cada vez mais o pessoal sempre pergunta se eu vou acabei de voltar de Fortaleza fui dar uma palestra lá é benestete né é filantrópica também graças a Deus é bom ter um coração bom aí nesses lugares para ajudar o próximo é aí o pessoal sempre pergunta aí vamos ter salário de futebol e eu digo cada vez mais eu tenho salário só no salário por quê? o Bruno joga pelada toda segunda-feira né eu bato minha pelada na União dos Operários para tomar meu gelo não sei se o Mauro joga uma bola você brincava antes também você tinha aquele time seu né a gente fazia jogos é aí eu tô lá em Fortaleza é pelada também na Bahia Baba racha tem isso tudo aí eu falo cada vez mais você joga a bola de segunda-feira bateu na mão lá o quê? é falta é falta não tem briga não tem briga não tem briga aqui no Brasil é uma zega de FIFA de tudo todo mundo os racha os baba as peladas estão sendo tudo ele fez a falta aí haveria uma substituição a dele foi no fim da partida o Paquetá no segundo tempo mas o começo do segundo tempo queria te ouvir sobre essa situação apostas feitas num cartão que ele levou né esse é o ponto a discrepância em relação ao volume de apostas de onde elas vieram de onde foram registradas essas contas necessárias para fazer a aposta online e de fato o cartão que o Paquetá levou então eu eu analiso esse caso específico de duas formas a primeira é será que as pessoas acham que realmente não vão levantar suspeitas exato e uma liga como a Premier League por exemplo onde o Paquetá joga não tem mecanismos tecnológicos para entender o que aconteceu como e por que e punir o jogador envolvido recentemente houve uma punição de oito meses na Inglaterra para um caso como esse é disso que o Paquetá está diante é uma punição longa grave que vai prejudicá-lo de diversas formas principalmente em relação a sua imagem então será que as pessoas realmente acham incluindo os jogadores de futebol que ninguém vai perceber nada e que mecanismos não estão à disposição de uma liga como a Premier League para detectar quem está envolvido esse é um ponto o outro ponto é Fernando Diniz técnico da seleção brasileira e do Fluminense disse agora há pouco quando respondeu a respeito de não convocar o Paquetá aconteceu recentemente aqui no Brasil não faz muito tempo e foi um escândalo e não importa se daqui a dois anos cinco anos dez anos isso não vai diminuir o tamanho do escândalo até agora tem investigações correndo a respeito dos jogadores dos apostadores dos métodos dos volumes dos valores etc e será que realmente nada serve de alerta para as pessoas eu fico pensando na cabeça de um jogador de futebol Paquetá especificamente ele que é sobre quem a gente está falando agora joga no West Ham uma carreira jovem ainda o City queria uma carreira absolutamente promissora em todos os aspectos uma Copa do Mundo já como experiência no olhar do técnico da seleção brasileira para a próxima Copa o Manchester City querendo contratá-lo e de acordo com as informações que vem da Inglaterra muito próximo de fechar o negócio de repente tudo pode se transformar em um nada olha o nível de prejuízo e ainda não estou falando em uma punição longa que provavelmente vai cair sobre ele se evidentemente a investigação comprovar que ele tomou o cartão que ele passou essa informação para as pessoas e que ele está envolvido que não foi simplesmente uma coincidência eu acho uma maneira muito infantil de lidar com o seu próprio patrimônio que é a sua carreira profissional a gente apresenta agora um outro ponto digamos espinhoso nessa entrevista do Diniz que foi a convocação do Antony jogador do Manchester United o Antony tem ali uma acusação de agressão Paquetá quebrou o Flamengo galera isso aí o Flamengo estava já focado aí e fazendo as contas já que iria ganhar com essa transação aí que ele teria essa venda aí para o Manchester City lembrando a vocês vocês sabem torcedor rubro-negro que Paquetá foi revelado aí pelo Mengão e com a venda de 470 milhões de reais aí Paquetá daria uma grana essa venda aí daria uma nota aí para o Flamengo mas após essa investigação aí pelo futebol da Inglaterra aí envolvendo um atleta sobre a prática proibida de aposta aí né tanto o Manchester City aí já tinha essa negociação bastante caminhada com o atleta e seus empresários que girava em torno de 80 milhões de euros quase 500 milhões de reais aí o Manchester City estaria disposto a pagar para esse atleta só o Flamengo ganharia equivalente a 27 milhões de reais aí seria o valor que o Flamengo ganharia com essa venda sendo que o clube ali formador do atleta abocaria aí uma parte dessa grana aí gigantesca que seria da venda de Paquetá mas azedou né Paquetá ficou fora aí da convocação da seleção brasileira o City também praticamente já desistiu aí porque agora a investigação de Paquetá vai ser encaminhada para a FIFA então a FIFA está ciente o jogador pode ser punido então o City não quer pagar esse valor absurdo sendo que o jogador pode ser punido por alguns anos ninguém sabe né a gente não está aqui para julgar ninguém apontar crime em ninguém mas pode acontecer de ele ser julgado então o time como o City um time milionário um time que tem muita grana é o dono do City é um mega bilionário é mas os caras não querem jogar dinheiro fora né e que pena né o Flamengo ganharia quase 30 milhões de reais aí com essa venda de Paquetá aí para o Manchester City um gigante então infelizmente aí vamos torcer aí para que essa notícia aí não vou para frente né que Paquetá não tenha entrado nesse esquema também de manipulação de aposta que no caso dele foi para um cartão amarelo né um cara cheio da grana já bem sucedido jogando dos gigantes né podemos dizer um time talvez não tenha muita tradição de título mas o time que ele está jogando o West Ham tem muita grana esse cara está fazendo muitas contratações investindo fortemente aí no futebol galera esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Flarry deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal